Hoje, dia 25 de março, é o Dia Nacional do Orgulho Gay. É uma data muito importante para todos aqueles que fazem parte da comunidade LGBT, mas um dia também para que as pessoas de fora expressem seu apoio e respeito. Respeito esse que deveria fazer parte da vida dessas pessoas, de todas as pessoas, todos os dias. E a minha forma de lembrar que todos nós devemos respeitar as pessoas como elas são, é indicando livros pra vocês. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a representatividade nos livros, e mais do que isso, personagens da comunidade LGBT que são protagonistas. E eu espero que venham aqui nos comentários indicar para mim e para todos os outros leitores livros assim também. O primeiro livro que nós vamos falar eu não tenho aqui, e é A Garota Dinamarquesa. É um livro que chegou aos cinemas aí com o Ed Redmayne como protagonista, e interpretando a Lili Elbo, que é provavelmente a primeira mulher transexual a fazer cirurgia de mudança de sexo na história. Ela viveu como um pintor dinamarquês entre os anos 20 e 30 na Europa, e é muito legal que o enredo também explora a vida das pessoas que faziam parte do seu convívio. Pessoas com realidades também difíceis, e ajudam a tornar o livro ainda mais sensível, tocante e muito, muito forte. Minha segunda indicação é A Dois Garotos Se Beijando, um livro que foi muito além do que eu esperava, na verdade eu não sabia o que esperar. O livro apresenta o Harry e o Craig, dois garotos que estão prestes a participar de um desafio. Passar 32 horas se beijando para entrar no livro dos recordes. Enquanto eles estão ali tentando cumprir sua meta, eles vão acabar chamando a atenção de outros jovens. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Porque são realidades diferentes, mas pessoas que também precisam lidar com questões como aceitação, identificação, respeito, amor, preconceito. E é um livro sobre ser você, sobre encontrar sua coragem e sobre liberdade. Minha terceira indicação é 1 mais 1, A Matemática do Amor, que nos apresentará Lucas e Bernardo. Dois melhores amigos de infância que terão que se preparar aí para uma separação, já que um deles vai morar em outro país. Quem terá que ir embora no caso é o Bernardo, que fica revoltado com a notícia. Mas o Lucas vai tentar lidar com isso, fazendo com que cada momento deles dois, que resta, seja valioso. Então, ele organiza uma lista de coisas que eles precisam fazer juntos, e é cumprindo os tópicos dessa lista que os dois vão perceber que existe algo além da amizade nessa relação. É um livro que, além de prometer uma leitura rápida e tocante, traz questionamentos, reflexões, descobertas e muita emoção. O mau exemplo de Cameron Post é um livro que nos apresenta a Cameron, que perde os pais em um acidente, porém a primeira coisa que ela sente é alívio. Alí vem saber que os dois não irão descobrir que ela estava horas antes beijando uma garota. Mas então, a Cam vai ser forçada a viver com uma tia ultraconservadora, e a avó que, apesar de antiquada, é bem intencionada. Até que uma garota chamada Cole Taylor chega na cidade. Ela tem um namorado, porém desperta sentimentos na Cam, e as duas vão descobrir aí, elas vão tentar forjar uma amizade com benefícios, até que a tia da Kema envia para um acampamento de conversão que promete curar a sexualidade da sua sobrinha. Esse é um livro que, além de falar sobre se descobrir, porque a personagem ainda está se descobrindo também, é sobre você pagar o preço de negar quem você é. Mas é também sobre encontrar sua coragem, reunir forças para criar suas próprias regras. Não Conte Nosso Segredo é um livro que irá nos apresentar a Roland Jagger. Ela tem namorado dos sonhos, uma vida que parece perfeita, tem notas ótimas no colégio, é presidente do conselho estudantil, e tem uma grande possibilidade de ir para uma das universidades da Ivy League, que é uma reunião aí de todas as faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Só que aí, Cece Goddard chega no seu colégio. Ela é uma garota que é lésbica assumida e orgulhosa, e elas acabam compartilhando sentimentos que não conseguem esconder. Mas como será que as pessoas ao redor dela, e principalmente as pessoas do convívio da Roland, irão reagir a esse relacionamento? É um livro cativante, é esclarecedor, e fala principalmente sobre como ninguém deveria se prender a algo que não é. Algo muito legal também é que essas duas personagens podem ser opostas em vários sentidos. Como eu mencionei, a Cece ser orgulhosa do que ela é, de não ter medo de se mostrar, e a Roland, por outro lado, ainda está se adaptando a ela mesma, ao que ela sente e ao que ela quer ser. Por último, mas totalmente não menos importante, Simon vs. a Agenda Homo Sapiens, que é um livro que eu já mencionei aqui recentemente, eu acho que mais de duas vezes, de tanto que eu gostei dele. É uma das minhas últimas leituras, e tem uma nova edição chegando nas livrarias, com o título Com Amor, Simon. Isso porque a adaptação do livro tem esse título também, e chegou nos cinemas brasileiros há pouco tempo. Na verdade, já está chegando, porque só tem sessão de 8, 9, 10 horas da noite, pelo menos aqui no Rio. Então eu não vou assistir tão cedo, literalmente. O Simon é um garoto como o outro qualquer, porém acaba sendo chantageado por um garoto de seu colégio, que descobre o seu maior segredo. Ele é gay. Uma troca de meio dele, de um garoto que usa o pseudônimo de Blue, foi descoberta por esse garoto, e agora ele está morrendo de medo, que esse relacionamento que nem começou ainda, seja divulgado para o colégio, para a sua família, e ele acaba sim cedendo as ameaças. Mas o Simon acaba se dando conta, de que isso daí é só o início de algo, que pode ir muito além, de muitos questionamentos, de muitas situações importantes, de enfrentar o seu medo. E é um livro que passa muitas mensagens para a gente, sendo que uma delas é que você não pode ser feliz com outra pessoa, enquanto você não está satisfeito e feliz com quem você realmente é. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês deixem o like, para eu saber que vocês gostaram. Não esqueça de deixar mais indicações aqui nos comentários, me falar o que vocês acharam dessa, se vocês já leram esses livros. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal para conferir todos os próximos vídeos, e aproveite para seguir o nosso literário nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.